Abertura Abertura Todo mundo deve estar vendo essa aí Só pra ver se está de boa Tranquilo, tranquilo, está de boa Aqui também E aqui também . 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 nos jogos. A página da empresa, do Constru, tem muita coisa muito boa, tem muito tutorial bacana, tem um fórum bastante ativo. Então, se vocês forem em cirra.com, é a empresa deles. Lá, vocês podem baixar essa mesma versão do Constru, porque a gente está aqui, a versão gratuita. A versão gratuita tem algumas limitações, no caso, as mais importantes são 100 linhas de código, então não dá para fazer um jogo muito sofisticado nele, a gente vê casos se batendo. Tem como a gente contornar isso, por exemplo, eu quero fazer um jogo com 10 fases, mas quando eu fiz 4 fases, acabou as linhas de código. Aí, no final da minha quarta fase, posso colocar um link lá, ele carregar outro HTML, que no meu caso vai ser outro arquivo do Constru que vai ter outro projeto, então vou fazer dois projetos separados, para poder fazer ele quebradinho, né? Então, 100 linhas de código, outra coisa, 4 camadas. Então, normalmente, quando a gente está fazendo o jogo, a gente vai ter uma camada de cenário, uma camada com os elementos de interface, uma camada, talvez, com background, uma camada com os personagens principais, e se você precisar colocar outra camada, ele não deixa. Então, deixa você trabalhar com 4 camadas. Efeitos gráficos, né? De explosão, não sei o que, ele também só deixa você fazer duas com um filtro de imagem. Mas, normalmente, eu dou essa disciplina lá no curso de jogos, a gente não se bate, não se mexe inteiro com esses limites. Geralmente, dá para fazer um jogo bacaninha de plataforma ou visto de cima sem se incomodar com isso. A versão paga dele, eu acho que é 120 dólares, é menos de 200 dólares. Para quem vai trabalhar com jogos, para quem tem interesse, realmente, ter alguma coisa publicada, eu digo que se você não pretende ganhar 200 dólares trabalhando com jogo, pare e vá fazer outra coisa. Então, se você precisar, veja o que dá para fazer na versão grátis e, se precisar, compre a versão paga dele. Então, só para dar o toque aqui na parte de tutoriais, tem um tutorial muito bom, inclusive, vários deles já publicados em português no Brasil, na TBR. A comunidade brasileira do site está tão forte que o pessoal disse que, quando for lançar o Construct 3, vai lançar com suporte para russo e para brasileiro, português do Brasil. Então, vai sair em inglês, russo e português do Brasil. Vocês lindos vão ver o Construct 3. E um monte de coisa muito bacana aqui desse projeto, dessa construção. Outra área muito interessante é parte de fórum deles, mas tem muita coisa muito boa, particularmente, 80% das minhas dúvidas é tirada nessa seção aqui, como é que eu, Aldo Ai, ele tem um jogo de faca aqui com um monte de coisa. Ah, e se eu quiser fazer um jogo que o cara sobe cordas? Beleza, tem aqui. O jogo de cordas. Ah, e se eu quiser saber um jogo que o cara arrasta objetos por eventos? Ah, se eu quiser fazer um jogo com um rastro para trás do personagem, que está aqui. Ah, e se eu quiser fazer? Bom, tem um bilhão de coisas aqui diferentes. aí tem, obviamente, jogo de plataforma, aí tem uma coisinha aqui. Jogo de RPG, mover objetos, jogos sométricos, então tem muita coisa bacana já feita aqui, todos eles com um link para o site do fórum, para a página do fórum que tem essa conferência. Mostrando aqui algumas das coisas que dá para fazer com o Construct. Então esse aqui eu acho um dos melhores exemplos de corrida. O pessoal conseguiu gerar. Opa, beleza? Vou colocar lá na frente para ver uma imagem dele. Esse aqui é um joguinho de corrida. Ah, está aqui. Então o gráfico dele é assim. Uma nave gigante e a sua navezinha correndo por esse labirinto. Tem outras visões coisas aqui, né? Então, joguinho desse nível dá para fazer no Construct. Jogos de plataforma. Nesse caso aqui, o personagem, ele... A gravidade do personagem muda a medida que ele vai andando. na tela vai girando, vai tendo outras perspectivas, né? Do... De onde você está. Bem bacana. Vai vir aqui a dedo também. Bom, depois de uma fuçada aqui, vou voltar lá para o Construct. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Vou fazer um jogo de plataforma. Carinha andando de um lado para o outro, pegando molequinha, contando o ponto. Chegou na bandeirinha, acaba a fase, caiu, morre, começa o cenário de novo. Beleza? Isso a gente vai fazer. E eu gostaria que todo mundo que vai participar da... Quer dizer bem, vai treinar mais. Desce uma olhada no tutorial de... Se você quiser, aprofundado em Construct. Tutorial de jogo de cima. Tem um Ghost Shooter ali que é muito bom. É o primeiro tutorial do Construct que tem lá na tela. Essa tela aqui é a tela de abertura do Construct. Vocês podem fechar aqui esse Start Page. Entendem que ela aberta para ficar assim. No Construct, do lado esquerdo da tela, a gente tem propriedades. Então, qualquer coisa que a gente clique, vai aparecer as propriedades dele do lado esquerdo. Do lado direito, tem duas abas muito importantes aqui, que são a de projetos e a de camadas. Beleza? Eu acho que se clicar duas vezes, ele arranca uma dessa e para colocar de volta é meio dificilzinho. Mas eu só estou fazendo aqui porque eu sei que alguém vai acabar fazendo isso e para não ficar muito desesperado. É normal, né? Então, só deixar aqui separado, né? Poder ter colocado ali ela junto com aquela que é lá de cima. Então, leia esse projeto. Eu vou pedir para alterar as abas aqui quando eu precisar delas. Aqui embaixo, a minha seleção de objetos. E aqui é o meu cenário de jogo. Todo mundo pode ir lá em arquivo e pedir para novo. Aqui já tem uma coisa que é muito boa do Construct. A gente vai usar esse primeiro, mas deixa eu mostrar aqui rapidamente, para mais para baixo. De vários templates. Por exemplo, se eu quiser fazer um jogo de plataforma, eu posso abrir esse template. E aí, se eu der um F5, eu já tenho ali um personagenzinho que eu ando de um lado para outro, pulo nesse negocinho aqui. Algumas plataformas eu atravesso pela parte de baixo, outras não. Se eu cair aqui, eu resisto. Então, ele já tem um monte de template pré-feitos para a gente dar uma olhada. Então, tem jogo de plataforma, jogo de tiro misto de cima, jogo de corrida, jogo de Angry Birds, tem um monte de coisa que você já pode dar uma olhada ali direto. Mas a gente vai fazer esse primeirão. Então, o novo. Primeirão aí mesmo, pode abrir. Se você segurar o Ctrl e usar a rodelinha do mouse, ele vai dar zoom para um lado ou para o outro. Pode deixar um zoom inteiro para ver mais ou menos essa parte branca inteira por enquanto. A parte branca inteira é a sua... é o seu cenário do jogo. E o pontilhadinho ali é a sua janela do jogo. Então, por exemplo, num jogo tipo Mario, eu tenho um cenário bem comprido, só que minha janela é pequenininha. À medida que eu vou andando, ele vai deslocando aquilo ali. Então, é só para dizer que tem essas duas coisas. Para o jogo da gente, a gente deve deixar por enquanto assim mesmo, não vai mexer nada disso. Do lado esquerdo aqui, assim que eu abrir, ou se eu der um clique aqui na tela, por exemplo. Podem dar um clique simples aí na parte branca. Do lado esquerdo, está mostrando as propriedades do meu layout. Qual é o nome dele. Qual é o event sheet, que é a parte de programação que está associada a ele. Ele tem várias páginas de programação. Aqui em cima, quando eu mandei criar um arquivo novo, ele criou essas duas coisinhas. Layout é onde eu vou desenhar e event sheet é onde eu vou programar. Se acontecer de você fechar uma aba dessas, se eu fechei essas duas aqui, mesmo assim meu projeto não está fechado. Eu só fechei a visualização dessas coisas. Elas continuam aqui do lado. Podem clicar na abinha aqui, projetos, e vocês vão ver que tem layout e event sheet. Então, eu vou dar dois cliques em layout, ele voltaria para cá. Dois cliques em event sheet, ele voltaria para cá. Só para não esperar as feijonas. Do lado direito. Então, lá em layout, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um personagem para mim. Então, eu clico no botão esquerdo na tela, mando inserir objeto. Aqui tem uma porrada de coisas que eu posso inserir, algumas relacionadas a dados e guardar esses dados. Outras, a controles, botão, caixa de texto, não sei o que. Mas a gente quase sempre vai usar mais isso aqui, geral. Então, no geral, eu posso inserir um texto, uma fonte de sprite. Esse é o que a gente mais vai usar. O sprite, aquele personagemzinho ali. Pode dar um ok, mandar inserir. Ele vai perguntar qual é o layer que eu quero inserir. É o layer zero mesmo, que por enquanto é o único que eu tenho. E aqui você pode desenhar o seu bonequinho. Então, podem selecionar a ferramenta que vocês quiserem. Eu vou fazer um personagemzinho assim. Tá meio desesperado aqui o meu personagem. Meio de outra volta agora. Beleza? Então esse é o personagem do meu jogo. Logo que a gente criar, vocês podem fechar e depois criar um personagemzinho assim. Vai ser um jogo de plataforma, então eu estou vendo ele do lado. Se eu clicar aqui em fechar, ele deixa o meu personagem lá na tela. Eu posso alterar o tamanho dele. Tá aqui em brevemente. E se eu segurar o shift, ele altera proporcionalmente. Posso dar um zoomzinho ali pra ver melhor, né? A tela. Beleza. Então esse carinha vai ser mais ou menos o meu personagem. Vejam o tamanho que eu coloquei ele em relação a tela, né? Então eu estou imaginando aqui que ele vai ser um, uma, duas, três, um quarto. Um pouquinho mais do que um quarto da tela. Então só pra ter uma ideia assim. Na hora que ele der um pulo, quanto alto ele vai. Eu quero que eu consigo ver no cenário. É porque se você deixar as vezes muito grande assim, na hora que o cara der um pulo, ele vai sair da tela. Então, vou deixar ele menorzinho. Tá ali o meu personagemzinho. Eu não sei desenhar melhor do que isso. E pra mim é bom. E eu acho pra vocês é bom também. Porque ele diz que nem bom. Se esse cara é professor e ele tá fazendo esse tipo de desenho, eu consigo fazer qualquer coisa. Então a ideia é que ele trabalhe com esse tipo de arte mesmo. Até pra gente começar a pensar na parte de programação mágica, na parte de arte por enquanto. Agora eu vou desenhar o chão. Então, o que seria outro objeto? Sprite também. E aí você pode usar a ferramenta de balde ali embaixo. Vou colocar um chão de lava. Fechei. E eu vou alterar o tamanho desse aqui pra ficar aqui embaixo da tela. Lembrando que ele tem que estar dentro desse cor milhadinho, senão eu não consigo ver nada. Se eu não consigo ver o que tá acontecendo. Se eu deixasse aqui, ele não ia aparecer na minha tela. Então eu deixo ali dentro. Então, por enquanto, esse é meu chão e esse é meu personagem. Como eu não dei comando nenhum, nenhum comportamento pra eles, eles não vão fazer nada. Até eu dizer que esse personagem, que aí vocês já podem ver que ali do lado esquerdo, cada vez que eu clico num deles, aparecem as propriedades daquele objeto. Beleza? Então, no personagem, eu vou vir aqui nessa partezinha de Behaviors do lado esquerdo. Vou adicionar Behaviors desse linkzinho azul aí. E vou clicar de trás dessa tela. Se alguém se perder, por favor, já levanta a mão. Arthur, peraí. Entendi nada. Volta um pouquinho. E aí eu vou clicar naquele sinalzinho de mais pra ele adicionar um comportamento novo. O comportamento pro personagem vai ser o de plataforma. Tá lá embaixo. Poder adicionar. Pode mandar fechar. Se você mandar rodar o seu projeto agora, lá em cima, Run Layout. Pode clicar naquele playzinho lá em cima. O carrinho vai cair pro infinito, né? Porque a gente não disse que o chão era sólido ainda, né? Então, se eu der um F5, pode ser um carrinho pra cada dele. Volta lá. Agora a gente tem que selecionar o chão e adicionar um comportamento pro chão, dizendo que ele é sólido. E aí eu posso chegar lá em cima da Play. Em vez de Play, se você quiser apertar F5, é a mesma coisa. Beleza? Todo mundo já tem um personagenzinho que anda aí pela tela. Tem uns comportamentozinhos esquisitos, mas eu já aviso o porquê que tá acontecendo. Beleza? Quisera o seu curso com a gente? Então vamos de novo pra você. Aproveita que você esteja também é que ele tá aqui fora do chão. Beleza? Outro problema que pode ter acontecido é que na hora que você for criar o seu chão, ao invés de você pintar a área inteira, por exemplo, vou criar aqui, não precisa me seguir não, tá agora? Então eu vou inserir um objeto novo. Ao invés de eu pintar a área inteira, eu quis já desenhar um chãozinho aqui. Beleza? Quando eu fecho isso, o que é que acontece? Eu fico com o meu chão, mas eu fico com a área transparente, que faz parte também desse objeto. Mesma coisa que o meu personagem. Tem uma área transparente, quando ele vai fazer a colisão aqui, ele tá colidindo com essa área transparente, e não com o pezinho do personagem. Então o que a gente vai ter que fazer? Tanto no chão, quanto no personagem. A gente pode dar dois cliques pra editar. E nesse botão aqui, ele retira a área transparente. Ele vai recortar o que tem transparente naquela imagem. Nesse caso, aí o chão vai ficar mais cerquinho em volta dele. Beleza? Então eu poderia usar aquilo ali como chão se eu quisesse. Não vou querer. E o meu personagem é a mesma coisa. Eu posso dar dois cliques nele, e mandar recortar em volta, pra o corte ficar bem pertinho aqui dele. Ok? Agora o meu personagem vai estar andando mais pertinho lá do chão. Tá 100% não, mas por enquanto tá de boa. E aí o que eu posso fazer pra melhorar esse jogo que eu tenho até agora? Eu posso pegar o meu chão, dar um CTRL-C, CTRL-V, colar ali em outro lugar, e fazer aqui um caminhãozinho talvez pra ele seguir. pro pessoal que chegou agora, que eu pedi pra trazer, pra arrumarem o plugin pra vocês, e até quando ele já chega em plugins. Então se eu colocar assim... Ah, agora o meu personagem já tá... Beleza? Aí é uma coisa interessante aqui, se eu fizer pro lado aqui, direto pra aquele outro lá, eu bato a cabeça. Tem como fazer um objeto que eu pule por baixo, ele atravessa e cai em cima. E aqui vai ser bem simples, então a gente já pode fazer isso. Que é... Qualquer objeto desses, que tem aqui, eles todos são instâncias, são cópias, do mesmo objeto Sprite 1. Sprite 2 ali no caso, né? É... Pra melhorar a forma como a gente vai se comunicar sobre esses Sprites, eu já vou mudar o nome da classificação ali, do lado direito ali da tela, se eu clicar o botão direito nele, eu posso dar um renomear. E aí o meu chão, o meu Sprite 2, eu vou chamar de chão. O meu Sprite, vou dar um nome de acento pra ele, então eu posso dar, renomear ele, e vou chamar de... Aí vocês coloquem o nome que vocês quiserem, o personagem você vai voar. Então o que acontece? Se eu selecionar o chão aqui, todos eles, são a mesma cópia, mesmo objeto, só que, em tamanhos diferentes. Se eu alterar uma propriedade do chão, eu altero de todos os objetos. O que é que eu vou fazer aqui? se relacionando no chão ou qualquer um desses objetos que estão aqui do lado esquerdo ali onde tem o comportamento, eu vou alterar a behavior esse de solid eu vou tirar, dar uma lixeirinha nele e eu vou colocar outro comportamento no lugar dele que é o de jump through ao invés do solid eu estou usando o jump through aí o jump through vai permitir exatamente isso que eu possa vir por baixo do objeto e pule ali através dele beleza mas se eu for ali pra cima se quiser andar pra direita a tela não me acompanha vamos fazer a tela acompanhar o cara o cara saber que até onde vai aquele posso avisar isso aqui pro lado esquerdo pro lado direito vamos colocar outro aqui vamos fazer essa replicação e aí pra fazer com que personagem que a tela siga o personagem eu vou acrescentar um behavior no personagem então vamos colocar cuidado pra não aplicar em distância variável é uma coisa parecida lá com o berreiro mas agora lembrando aqui na hora que eu seleciono o personagem eu tenho aqui o berreiro de plataforma todas as características deles inclusive se vocês irem brincar aí com a velocidade do personagem a aceleração a força do pulo 650 tá pouco eu quero botar 1200 se não é F5 agora não é que eu vou pular então vocês podem brincar já um pouco com isso se vocês quiserem voltando aqui pra 650 mas o que eu vou querer fazer é lá em behavior adicionar mais um behavior pra ele então na hora que eu clico ali em behavior tem outra plataforma e eu vou acrescentar mais um que é o scroll to aqui uma coisa bacana do constructor tem quase todas as janelas dele na hora que eu clico qualquer elemento ele me diz o que é que faz então aqui embaixo ele dá uma descriçãozinha do que é que está acontecendo no objeto então cada um desses que você clicar nele ele vai mostrar o que é que faz quando a gente for usar os parques de comandos mesma coisa então scroll to adicionar então agora está a plataforma scroll to e se eu der um F5 eu posso andar com a escadinha ele acompanha a minha minha tela eu vou fazer mais um detalhezinho aqui aí eu vou rapidamente dar ajuda pra galera ali de trás e depois eu volto é que é esse personagem quando ele cai lá embaixo no cenário ele não acaba o jogo eu tenho que toda vez na F5 reiniciar a fase vamos fazer pra que quando ele caia lá embaixo ele já reinicia o jogo lá pra cima beleza? ele morre e vai lá pra cima e de volta então aí vai ser nosso primeiro humano de programação que é lá no event sheet primeiro deixa eu fazer o seguinte aqui no layout é a forma mais simples que a gente vai usar primeiro no cenário eu vou criar uma plataforma aqui embaixo fora do cenário pra se ele tocar nela ele morrer aqui então inserir objeto outro sprite e aí eu vou colocar aqui uma cor qualquer pra ela e aí eu vou dizer que quando o personagem tocar nesse sprite aqui embaixo ele morre tem um pessoal que vai fazer mas isso aqui é uma das mais simples então bora deixar assim por enquanto eu posso até deixar ele um pouquinho aparecendo ali na parte branca pro cara entender o que aconteceu e dizer opa não é pra tocar ali embaixo é vou chamar ele aqui alterar o nome dele pra matador e aí volto lá pro meu event sheet aqui em cima o que eu vou dizer? eu vou adicionar um evento então qual é o evento que eu quero ouvir? eu quero ouvir se meu personagem topou no matador se ele topou eu vou reiniciar o o cenário então eu posso selecionar ou o matador ou o meu José Canando ali como como objeto vou pegar o matador e aí tem várias ações aqui que eu posso ouvir do meu matador eu posso saber se ele está em uma brutal eu posso saber se a animação dele é uma ou outra eu posso saber se ele está com capacidade maior que 50% ou não se ele está espelhado tem um monte de coisa aqui que eu posso saber dele uma delas é se ele role deal com alguma coisa então a gente vai usar isso aqui ó matador matador on collision em formato object eu vou perguntar se ele colidiu com outro objeto aí ele pergunta que objeto aí eu tenho que clicar aqui e escolher qual objeto que eu quero testar colisão então no caso ouve o personagem lá então se o matador colidiu com o José Canando a ação que eu vou tomar então aqui é meu evento o evento e o objeto que eu estou testando e a ação que eu vou tomar eu vou querer reiniciar um lado ação como não está relacionada diretamente aos objetos ela é do sistema ou system e aí e aí a aula aqui na frente que é é é restart layout beleza um pouquinho mais então a minha ação ficou essa aqui se o matador 8 José Canando restart layout beleza se eu der no F5 agora e eu pegar esse card aqui e ele cair lá para baixo ele já reset layout ok então para quem já está atualizado tentem fazer aqui algum cenário diferente alguma coisa mais interessante do que isso aqui daqui a pouco eu volto com vocês só vou atualizar para o pessoal lá atrás é na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou refazer com vocês com a gente com a gente com a gente com a gente só vai se acessar para desencarcar a consciência então só lembrando rapidamente a ideia do Construte e a grande vantagem dele é que a gente não precisa programar linha por linha na hora que eu pego um objeto desses e digo tem um comportamento plataforma eu já controlo no mouse na hora que eu seleciono outro e digo que é sólido já é fácil de fazer interação entre esses dois então ele pega vários comportamentos e gruda em uma composição só então o que é que a gente fez? primeiro vocês podem ir lá em arquivo novo só lembrando estou só refazendo para a galera lá atrás rapidamente e pode clicar nesse primeirão aí mesmo então se você usar control e a rodela do mouse você pode dar um zoom para fora para ver a área de trabalho inteira aí para criar um personagem é só clicar o botão direito e mandar inserir um objeto desce um pouquinho aqui e pegar esse sprite elas parecem um facefaderzinhos aí e aí pode clicar em qualquer lugar da tela e desenhar o seu personagenzinho aí se você pegar ali o o pincel o que é melhor para desenhar o personagem? aqui no desenho do personagem para a gente adiantar um pouquinho eu vou clicar nesse botão aqui para eliminar a área transparente que tem em volta do personagem fica somente com o tamanho certinho do personagem então as vezes ele fica branco aqui mas na hora que você mexer a tela aí ele vai se ajeitar pode mandar fechar e esse personagem se eu segurar o shift eu posso alterar o tamanho dele de forma proporcional vou botar ele menorzinho aqui para ajeitação colocar o chão no jogo clica o botão direito de novo e manda inserir outro objeto o outro objeto o outro objeto também vai ser um Sprite pode mandar inserir clique em qualquer lugar e aí pode usar o pautinho de tinta lá embaixo para se relacionar com o apoio do chão altera o tamanho dele para ficar parecido do lado com o chão parecido do lado com o chão do lado esquerdo a gente tem os comportamentos aqui e behaviors então seleciona o chão clique em behavior eu vou adicionar o comportamento de sólido para ele ficar no maisinho dá o sólido pode fechar isso aí aqui vou ver rapidinho aqui mas aqui rolou beleza e para o personagem eu vou acrescentar o behavior eu vou acrescentar o behavior dois na verdade um é o de plataforma para poder andar pela tela e outro pode clicar no maisinho de novo é o scroll to para a tela seguir ele beleza beleza você pode dar um ctrl c e ctrl v no plataforma para criar outras e agora a parte de código que a gente fez foi o seguinte além disso eu quero que se o cara cair lá da tela ele morra então inserir mais um objeto lá no final da tela vou pintar de vermelho dessa vez vou aumentar para ficar ali na base da tela inteira vale a pena puxar um pouquinho aqui mais para o lado só para dar o top para a galera porque se esse cara vier correndo aqui e pular para cá ele pode cair aqui e nunca morrer então vale a pena dar uma esticada maior isso aqui para o lado da tela para garantir que o cara vai morrer se ele passar para lá beleza para organizar vou dar nome ali para os objetos piro depois chão depois matador estou usando f2 tá para fazer a herói já que a gente estava usando português então beleza então agora eu tenho chão que ele pode andar se eu der um f5 agora ele já pode andar nesse chãozinho eu tenho entendo não vai caber ali ah e aí para eu fazer um chão matar o personagem só repetindo ali algum pedaço que a gente fez eu tenho que criar um code então lá event sheet lá em cima em leal de event sheet eu vou adicionar um evento clicando no matador next e aí passei um pedaço ali que talvez a galera não tenha percebido então para adicionar um evento é meio primeiro somente o primeiro é meio bizarro de ver aqui mas ele adiciona um evento evento de quem? do matador para eu ver se ele está tocando um herói next então se ele estiver em colisão com outro objeto next aí eu vou perguntar qual objeto aí eu vou dizer o herói done então ali o meu evento é se o matador estiver coletindo com o herói a ação que eu vou tomar vai ser pegar o sistema next e aí tem start layout aqui logo no comecinho apertei a tecla errada mas tudo bem é exatamente da jeito então aqui tem meu se eu der um F5 ou um play lá em cima vou funcionar girando para a tela e se eu cair aqui ele morre beleza? só dar uma checadinha tranquilo? é então esse aqui é o evento né? o gatilho que vai acontecer e o que vai acontecer é que o sistema vai testar com ela vai pegar aqui mais as ações e os eventos pra você poder olhar de fora e dizer ah, eu quero que faça esse evento vai estar assim e aí tá de boa? tá aqui dentro do outro evento pra vocês tem um negócio dá pra fazer um lugar pra você não 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 por aí não eu adoro esse aqui esse aqui esse aqui é o que eu ganhei se alguém precisar saber o que é construção que eu faço pra ele 미va fazer um jogo de tiro misto de cima nesse teu chãozinho passa uma diferença misto de cima Então, se você quiser aproveitar agora, só pra não ter que aproveitar de lá, mas começar a seguir esse tutorial aqui, tá de boa. E aí qualquer dúvida que tiver, não é focado aqui. O que mais a gente pode fazer aqui? Vou colocar a primeira coisa, ele virar pro outro lado, né? Que tá esquisito ali, andando que nem o Michael Jackson aí nessa fase. Então, o meu personagem tá ali, eu vou dizer que quando eu clicar pra direita, ele fica normal assim. E quando eu clicar pra esquerda, ele fica espelhado, olhando pro outro lado. Isso a gente também vai dizer através de código. Mas o Construct, ele tem uma coisa que ele faz pra deixar o arquivo mais leve, é que ele não carrega nada de input ou de output que você não disse pra ele diretamente. Então, pra eu ouvir o teclado, que não seja certinhas, pra eu, por exemplo, ASD, eu fazer alguma coisa mais específica, eu tenho que dizer pra ele que existe um teclado. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é inserir objetos. E aí, descendo aqui um pouquinho, tem um input. Então, um deles é teclado. Beleza? Aparece só uma mensagenzinha lá em cima, dizendo, ei, eu adicionei um teclado, mas não vai aparecer em canto nenhum. Tá tranquilo? Tranquilo. É isso que eu não vejo pequeno. Então, agora ele já tá pronto pra ouvir o teclado. Se eu fosse ter um jogo com mouse, mesma coisa, adicionava mouse. Ou com joystick, ou com touchpad, mesma coisa. Aí, agora a gente volta lá pro AventSheet. E eu vou adicionar outro evento, pra dizer, quando apertar a tecla pra esquerda, vire o meu personagem pra esquerda. Então, adicionar evento. Dessa vez agora de teclado. E volta ali. Aqui, a gente vai selecionar essa tecla aqui. OnKeyPressed. Todos esses comandos que tem uma setinha verde na frente, eles são instantâneos. Então, por exemplo, se eu apertar pra esquerda, equal e D, ele não consegue checar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque as duas são instantâneas. Então, nunca vai acontecer exatamente na mesma hora. Então, ele tem que inventar outra coisa. Mas, a gente vai usar esse aqui. Quando eu apertar a tecla, aí ele vai perguntar que tecla. Aí eu clico ali, e aí eu digito a tecla que eu quero. No caso, esquerda. Só clicar pra esquerda ali, ele ouve a tecla e já seleciona. Beleza? Se alguém se aprender, avisa aí. Então, o nosso evento ficou assim. Teclado. Quando a tecla pra esquerda for apertada. A ação que eu vou querer fazer, vai ser uma ação do herói. Next. Dentre as várias ações que ele pode fazer, uma delas é ficar espelhado. Set Mirror. Ok. Aí ele pergunta, espelhado ou desespelhado eu quero? Então, no caso da gente vai ser espelhado pra esquerda. Ah, um detalhe. Talvez esteja diferente no de vocês. Os personagens do Construct, é bom sempre fazer ele olhando pra direita. Que é a posição normal que o Construct usa. Se você fez o personagem olhando pra esquerda, no caso aqui, o esquerda vai ser desespelhado. Ele vai inverter. Mas, em princípio, ele sempre tá olhando pra direita, né? Nossos personagens. Então, agora, isso aqui tá assim, né? Quando a técnica esquerda for personada, faça o personagem ficar espelhado. Se vocês testarem agora, já vai estar funcionando. A gente não disse em canto nenhum o contrário, né? Pra dizer que quando apertar pra direita, agora ele desespelha. É a próxima coisa que a gente vai fazer. Então, adicionar evento, teclado, onde presser, se a tecla da direita tá acionada, adicionar a ação do herói, para espelhar. E aí, a gente manda ele desespelhar. No out mirror. Agora sim, eu já consigo. Pra frente e pra trás. Beleza? Agora, eu vou fazer mais duas coisas. Uma, colocar moedas pra ele colecionar nessa base. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho o meu layout. Nesse layout aqui que eu fiz, eu tinha feito somente com o chão sólido. Eu vou trocar aqui o chão de sólido. Então, selecionei ali do lado direito, de objetos, o chão. Adicionar perriga. Vou matar esse sólido aqui. Dar um delete nele. E vou colocar jump true, que é a primeira opção lá no lugar. Então, eu abri o meu chão agora. O solido vai estar com jump true. Então, agora a gente vai desenhar uma linha. Então, podem criar um sprite de uma linha aí. Seria objeto. Pronto. Obrigada. Então, inseri o objeto. E podem desenhar a melha de vocês aí. Sprite do mesmo jeito. Sprite do mesmo jeito. E aí, lembrei de cortar a parte transparente, né? Então, dá um crop aqui. Depois eu desenhar a melha de vocês. Ele, às vezes, fica invisível assim, mas se você passar um mouse ali em cima, ele aparece. Então, já tem minha moedinha. Então, o que eu posso fazer com essa moeda? Dar um ctrl-c, ctrl-v e colocar aí em vários lugares do cenário. Beleza? Vou espalhar aleatoriamente aqui essas moedinhas. Vou mudar já o nome dela aí do lado direito. Então, ao invés de spray, vou chamar ela de moeda. E agora, o que eu vou dizer? Que toda vez que meu personagem encontrar como encostar numa moeda, ele coleta aquela moeda. Aí tem várias coisas que eu posso fazer. A primeira coisa é simplesmente destruir ela para parecer que o cara pegou aquela moeda. Então, volta lá na vencite, adiciona um evento. Vou dizer que se meu herói, next, colide com a moeda, lá embaixo, um colige ou um adoro-objeto, esse dá certinho a verde. next, aí pergunta que objeto, eu vou dar um choose object, selecionar a moeda. Então, meu evento ficou assim, né? Se o herói coletei com a moeda, destrua a moeda. A ação vai ser pegar a moeda, next, e lá para baixo, tem a ação destroy. Na moeda, tá? Cuidado falando de destruir o objeto, ou o herói. Então, uma das coisas bacanas do construct, é que fica muito visual, né, o que você está fazendo. Então, é o herói que colidei com a moeda, já tem que desenhar uma moeda ali, a moeda vai ser destruída. Então, dá para fazer mais, é mais gráfico, né, não sei entender essas coisas. Essas coisas, beleza? Se eu der play agora, o personagem já pega as play-dunas. Vou aumentar o pulo dele, senão eu não consigo subir ele de volta. Ah, vou fazer o seguinte, o personagem não está conseguindo subir aqui. Uma das coisas que eu posso dar para ele, é o pulo duplo. Se eu selecionar lá no layout, o meu personagem, do lado esquerdo aqui, tem as propriedades do personagem. Então, tem a velocidade, eu podia simplesmente aumentar o poder de pulo dele, para ele subir ali. Mas, uma das coisas que tem aqui, é double jump. Ele está começando como desabilitado. Eu vou dizer, habilitado aqui. Vou ligar o da mão do jump. E agora, meu personagem pode fazer o pulo duplo, e começar a ser ele conseguir pegar as moedinhas. Cover power, o personagem que está doido. Só que não está contando as moedinhas em lugar nenhum, né? Meio besta, né? Você pegar várias moedas sem saber quantas você tem. Então, a gente vai dizer agora, arrumar um jeito de contar quantas moedas você tem ou qual personagem tem. Então, para isso, a gente vai ter que fazer algumas coisas separadas. Uma, é arrumar uma variável, para eu guardar quantas moedas ele pegou. Cada vez que eu destruo uma moeda, cada vez que eu entre em contato, eu guardo essa variável. Tem duas, tem três, tem quatro. E outra coisa que a gente vai fazer, é mostrar na tela. O computador pode fazer essas coisas separadas a mim, mas ele vai tentar integrar elas. Então, eu tenho que ter a variável guardada, eu tenho que ter um lugar para mostrar na tela, e eu tenho que ter um evento que vai ficar atualizando para mostrar na tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é ir lá no Event Sheet. E agora a gente vai descer o mouse até lá embaixo, mais ou menos. Clica no botão direito. Dá para fazer algumas coisas diferentes aí, além de adicionar evento. Uma delas é adicionar a variável global. Esse bloquinho que tem aí. Aí ele pergunta qual é o nome da variável. Eu vou dizer moedas. Ele pergunta se é do tipo número ou do tipo texto. No caso da gente, a gente tem o número mesmo. E começa com o valor zero. Se eu fosse fazer, por exemplo, a quantidade de vida do seu personagem, eu ia dizer que começa já com o valor três. E depois vai decreciando. Mas, moeda começa com zero mesmo. E eu podia dar um textinho, um descritivo, para detalhar o que é isso aqui. Mas, por enquanto, está claro. Então, ele adicionou lá em cima, uma linha extra, dizendo variável global, zero moedas. Beleza? Então, já tem um lugar para eu guardar as moedas. Aí, o que eu vou fazer? Aqui nesse mesmo lugar, onde o herói destrói a moeda, ele toca nela, eu vou mandar ele acrescentar mais um para esse zero aqui. Cada moeda que ele destrói, mais um. Cada moeda que ele destrói, mais um em cima. Então, nesse mesmo evento, já tem essa ação, que eu vou colocar mais uma ação. Então, adicionar a ação. Isso aqui agora é do sistema, já que é minha variável global. E aí, dentro das ações que eu posso fazer, uma delas é mexendo com as variáveis aqui. E o que eu quero fazer é isso aqui, addTo, para adicionar a uma variável específica. Se eu der um enter aí, ele vai perguntar qual variável, por enquanto eu só tenho moedas, então é para ela mesmo. Poderia ter várias variáveis aqui. E quanto é que eu quero adicionar? De um em um? De dez em dez? Quanto é que vale a moeda daquelas? A moeda vale quinze. Beleza. Então, minha moeda vale quinze quinhentos. Então, agora, veja que no mesmo evento, ele está fazendo várias ações diferentes. Está fazendo uma ação de destruir a moeda, e depois ele está testando pontuação lá para aquele valor. O desencarno com si, acho melhor todo mundo salvar o projeto. Então, só para dar uma dica já geral aqui, no Construct, ele tem três formas de teatro de salvar o projeto. O save, quer dizer, vou salvar da mesma forma que eu salvei a versão assada. Salvar no projeto, ele salva todos os pedaços do projeto separado. Então, todo o diretório de arte vai estar separado do diretório de código, do diretório de inputs. Ele vai separar um monte de coisas para gravar isso. Mas eu nunca precisei, faz cinco anos que eu estou ensinando essa ferramenta, eu nunca precisei usar isso. É muito fácil dar ele, você pegar isso, salvar como projeto. Por quê? Porque você salva como projeto aqui na PUC. Eita, Marcio, vou levar meu projeto para casa. Aí tem lá o CAPX, que é o arquivo do Construct, você pega ele, arrasta o pendrive e leva para casa. Quando chega para casa, você percebe que esqueceu de trazer o diretório das imagens, o diretório dos códigos, o diretório de um monte de coisa. Putz, não abre o diretório em casa. Então, sempre use esse aqui, salvar como arquivo simples, save as single file. Então, vocês podem dar um save as single file e salvar em qualquer lugar aí. Normalmente, o documentos vai estar liberado. vamos clicar em documentos e salvar com um nome qualquer por enquanto. Só para não perder tudo, caso aconteça alguma desgraça. Beleza. Então, é... Tá. Então, a gente já tem um lugar que salva quantos pontos ele tem e a gente já destruiu a moedinha. Só que não aparece na tela em lugar nenhum essa pontuação dele. Aí volta lá no layout. Agora vamos criar uma caixinha de texto para aparecer dizendo quanto o texto ele tem. Lembrando que esse pontilhado aqui é a minha área de jogo, minha área de tela do jogo. Então, eu vou querer que fique aqui no canto superior esquerdo a pontuação do jogador. Clico no botão direito, mando inserir o objeto. Aqui um pouquinho de cuidado somente, que a gente vai inserir texto. Mas aí tem texto, que é o que a gente não quer, e tem caixa de texto. Caixa de texto é você digitar alguma coisa, né? Digite sua senha e bota caixa de texto. Não o que a gente quer. Precisa somente um lugar para mostrar o texto. Então eu vou botar esse texto. Manda inserir. Ele pergunta onde é que eu quero inserir. Eu vou botar lá em cima, à esquerda. Por enquanto eu vou deixar assim, mas eu tenho as propriedades aqui. Se eu quisesse mudar a cor, ah, eu queria um vermelho, eu quero areal, eu queria uma fonte diferente. Eu poderia já mudar aqui se eu quisesse, tá? Às vezes, se você colocar a fonte muito grande, ele desaparece, aí você tem que aumentar aqui ou também nessa caixinha que vai aparecer. Mas por enquanto, ele volta. Então agora, eu tenho uma caixa de texto, que é onde eu quero que o número apareça. Eu já tenho um lugar que está guardando esse número. Agora eu vou fazer o código para linkar as duas coisas. Volta lá na gente. e aí eu vou dizer que o tempo todo o computador pegue o número que está guardado lá em cima e jogue na caixa de texto. Então, o tempo todo é um comando do sistema, é um evento do sistema chamado everyTick. Beleza? EveryTick. Então, só lembrando aqui o negócio do Instruct, que ele já diz aqui. EveryTick quer dizer o tempo todo. se eu fosse pegar o outro lado. Compare variável, quer dizer não sei o que. Então, lembrando que cada coisa que você clica, ele vai dizer o que é. Mas o que a gente quer é o tempo todo vai fazer alguma coisa. O que eu quero fazer é que minha caixinha de texto ali, next, apareça o número daquela variável. Vou aparecer esse aqui, setText. lá embaixo. SetText. Next. E aqui, não sei se alguém já conhece alguma coisa de programação, mas quando você colocar entre aspas, geralmente é para comentar alguma coisa, para ser um streaming, para ser um texto que está aparecendo a tela. A gente não quer que seja texto, a gente quer que seja aquela variável que está lá em cima. Então, eu posso apagar essas duas aspas e digitar aqui. Quando eu começo a digitar o nome da minha variável, ele aparece ali. Lembrando que, cuidado para não apontar para o objeto moeda, porque a gente quer que apareça o número de moedas, então é uma variável global. E eu vou dar um OK, um Enter. Dar um Done. E aí, como é que ficou isso aqui? Estou dizendo que o tempo todo, na caixinha de texto, bote a variável moedas escrito nela. Agora sim, se eu der um 5, vai ter um probleminha ainda. Ele ficou lá em cima. Ele não veio junto para a telinha do personagem. Está lá em cima. Se eu der um pulo duplo, talvez eu consiga ver a minha pontuação lá em cima. 45, porque ele tem mais. Então, o que a gente vai fazer agora para ele seguir o personagem? A gente vai vir do lado direito aqui e clicar na abazinha de layers. Eu separei aqui, desculpem, mas vocês vão ter que alternar a aba layers e projeto. Aí na aba layers, aí tem um negócio assim. E por enquanto, tudo que a gente está fazendo está na mesma layer. Layer 0. O que eu vou fazer? Vou clicar no maisinho. Ele é seu nome layer 1. Esse layer 1, eu posso até mudar o nome dele rename para a interface. O HUD, que vocês preferirem. É realizado no display. E aí, eu vou colocar o meu, minha caixinha de texto nessa layer HUD. Como é que eu faço isso? Volto lá para o layout, clico na minha caixinha de texto e do lado esquerdo aqui vai aparecer as propriedades de texto dessa caixinha. Qual é o nome dela? Qual é o layer? Opa, é isso que eu quero mudar. Então, clica ali no layer dela e muda do layer 0 para o layer HUD. Ok? Então, ele já está num layer diferente. Agora eu tenho que fazer com que esse layer não se mexa, ele fique travado na tela. Clica no próprio layer HUD lá. Aí seleciona o layer HUD. para eu atualizar as propriedades dele. Lembra, tudo que eu clico, eu vou alterar as propriedades dele. Então, clico no layer HUD. Aqui está aparecendo as propriedades do layer HUD. Vou olhar se ele é invisível, se não é, se é transparente, se não é. Uma delas é o parallax. Parallax é o quanto a minha tela se desloca enquanto o meu mundo estivesse andando. Normalmente, ele está 100%. 100%. Só que como a gente quer que ele fique travado, a gente vai dizer 0%, 0%. Então, o parallax do layer HUD ficou 0.0. Vai ser 0,0 na verdade. Vou botar um enter. Agora, somente um detalhe, como o último layer que a gente clicou foi o HUD, ele está ativo. se eu for colocar um objeto novo, ele vai ser colocado no layer HUD. Então, como o layer HUD a gente quase não vai usar, todo mundo clique de volta no layer 0, por favor. Só para deixar ele como ativo, porque agora os objetos a gente volta de volta lá. E agora sim, se eu tenho um F5, meu layer 0 está indo junto comigo ali, na hora que eu vou pegar as minhas moedinhas, ele vai alterando. Beleza? Tranquilo aí? O cara deu um não tranquilo, vai nisso, que coisa? Eu tive que fazer isso. Ah, beleza. Calma então. Você já tem as moedinhas desenhadas, né? Quando coletar todas as moedas, vai para o final do jogo. Beleza? Aí o que a gente vai precisar para fazer para o final do jogo? É simplesmente criar um cenário novo e mandar o cara para lá quando acontecer a condição de final do jogo. No meu caso aqui, eu já contei as quantidades de moedas que eu tenho, eu vi a pontuação ali é 120. Então eu vou dizer que quando ele atingir 120 pontos, vá para o final do jogo. No caso de vocês, vocês vão ter que contar aí quantas moedas você tem ou quantos objetos você tem para ter essa parte aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer é acrescentar um layout de novo. Então aqui onde vocês têm... Como é que eu faço? Nabinha, lá direito, ali. Salva. Nabinha, lá direito, onde você tem projetos, tem layers, projetos, projetos, nessa linha de projetos, eu vou clicar em layout com o botão direito e vou mandar adicionar um layout. Layout é como se fosse um cenário novo, tá? Então eu vou criar um cenário novo também para fazer o game over. E aí ele pergunta, o que eu boto? Eu vou investir para esse layout? Sim, quero. Pode botar aí, adicionar e ver. Eu vou investir. Então o que foi que ele fez? Lá em cima, ele criou um layout 2, que eu já vou mudar o nome dele aqui para game over. E ali o event sheet 2, eu já vou botar event game over. Que fica fácil depois identificar quem é quem. Por enquanto, eu não estou com o event sheet aberto aqui do game over. Se eu precisasse, era só dar dois cliques ali nele que eu abri. Mas por enquanto, eu já sei. Na tela do game over, se alguém está aqui no layout 1, o event sheet, ou em algum outro lugar, selecionando a tela do game over, pode usar o outro aí para ter um zoom, eu simplesmente vou colocar uma caixinha de texto lá, quer dizer, caixa de texto não, é um texto, inserir o objeto de texto no meio da tela escrito game over. vou botar aqui em azul, vou botar no tamanho maior, então vamos lá, 30 e poucos. Na hora que eu vou botar ele grandão assim, ele vai desaparecer, porque ele está maior do que aquela caixinha permite, então vou ter que aumentar aqui também na tela. E aí, para alterar esse texto aqui de text para game over, é só eu vir aqui nas propriedades do texto e na primeira caixinha ali eu mudo. Então, só lembrando, tudo que a gente está fazendo aqui eu estou abstraindo a parte de arte, eu estou abstraindo que a gente vai deixar isso bonitinho, porque eu espero que a tela do game over vá ser um pouquinho mais alvorada de vocês, porque é isso. Mas vamos mostrar como a gente faz. Então, da linha do game over, volto lá para o layout 1, e aí no meu caso, o que é que eu vou ter que dizer para o Constructing? Eu vou adicionar um evento de sistema pedindo para ele comparar a variável dos pontos lá das minhas moelas, então compare o valor. Como eu só tenho esse, vai ser esse mesmo, só tenho essa variável, então eu vou dizer que se a computação minha for maior do que, cuidado, tem um detalhezinho para colocar igual que é meio esquisito, por exemplo, eu poderia dizer que se minha pontuação for igual a 120, vá para a game over, mas de repente no meio daquelas moedas de 15 minha, tinha uma moeda de 20, e aí eu pego ela, e aí no meio da pontuação em vez de ir para 120, ele vai para 125, então ela nunca foi igual a 20, 120, então ele não iria nunca para o game over. o que eu vou dizer aqui? Porque se ele for maior que, e aí no caso aqui, 119, ou seja, um pouquinho antes da minha, meu limiar lá, e aí, se eu quiser que o cara possa deixar algumas moedas para trás, eu poderia dizer que for maior que 100, ou então, pô, não sei se aqui tem 20, ou se tem 30 objetos que eu bloqueio, então eu diria se for maior que 25, só para não ter uma ideia. Então no meu caso aqui, 119, eu quero ter back todas, então se a quantidade de moedas for maior que 119, o meu dinheiro lá, a ação que eu vou tomar, vai ser de sistema também, system, go to layout, não olhei no comecinho, ele pergunta, go, para qual layout? Vou escolher aqui, no caso, sim, é o game over. Finalizar. então agora, do jeito que está, eu estou dizendo aí, se a quantidade de moedas for maior que 119, vá para game over. Posso dar um play, para testar isso, vou ter que ir lá, pegar todas as moedas, apontar. então na hora que eu cheguei aí, ele me joga lá para a outra tela, e deu game over. Beleza? Pode voltar ali, para eu ver, como é que ficou a... Desculpa, pode voltar lá. Pode, pode. Pode. Eu vou lá para a abertura. Tá. Eu vou lá para a abertura.